E olha, a Prefeitura de Prudente definiu a empresa responsável pelos radares e lombadas eletrônicas que serão instalados na cidade. Rubens Nakato está em frente à Prefeitura e ao vivo tem os detalhes. Qual o valor do novo contrato, Nakato? Bom dia. Contrato no valor de quase 1 milhão e 300 mil reais, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. A empresa contratada é da cidade de Votorantim, que vai operar o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito prudentino. Para a gente entender como é que funciona a partir de agora, segundo nota da Prefeitura, há um prazo de três dias úteis para que as outras empresas concorrentes contestem a vencedora. É o trâmite legal do processo licitatório, daí se não houver recurso, o contrato com a empresa vencedora é homologado. E a partir daí a Prefeitura dá ali 60 dias para que essa empresa vencedora possa apresentar o projeto de implantação e instalação dos radares na cidade. Contrato que terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Agora, o plano da Secretaria de Mobilidade, que a gente já divulgou aqui no SBT Interior, é monitorar o trânsito nas principais vias da cidade. Haverá radares nas avenidas Brasil, Manuel Goulart, Washington Luiz e Coronel Marcondes, e também em acessos importantes como a Avenida Juscelino Kubitschek. Os pontos escolhidos, de acordo com a CEMOB, foram aqueles definidos seguindo o número de acidentes. Ao todo serão 19 pontos de fiscalização com 17 radares e duas lombadas eletrônicas. E o limite de velocidade definido fica o mesmo de antes, quando a cidade já teve os radares de 60 km por hora. Em breve, então, né, a Prefeitura já deve anunciar aí quando esses radares devem começar a serem instalados na cidade. Casa Grande. É, o povo torce o nariz, né, porque às vezes fica bravo, que acaba recebendo multa, mas aquela, o radar é feito para educar o trânsito e aquela, punir quem não respeita os limites de velocidade. Segurança em primeiro lugar.